Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo Pra pedir o like, mano Pra série continuar, velho Então, vamos arrebentar o botão de gostei Pra série continuar, mano, que ela só vai continuar Se vocês deixarem muitos likes Aqui embaixo, e eu sei que vocês curtem Então, mano, deixem muitos, muitos, muitos Então é, velho, se inscreve no canal, velho Eu, mano, por favor, galera Manda esse vídeo, mano, pra dois amigos seus Porque é muito importante, velho Se eu mandar pra dois amigos, eu vou ficar muito grato mesmo Tá ligado, galera? Então, mano, eu Conto com todo mundo, todo mundo que mandar, velho Me manda lá no Instagram, velho, no Twitter, que eu vou seguir vocês Demorou, galera? Então é isso aí Fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ai, mais um dia de treinamento Com o tio Sasuke Acho melhor eu levantar, né, que eu tenho que Derrotar aqueles inimigos do clã Tchotsuki Ai, eu nem acredito que eles explodiram a lua Meu Deus do céu, tá Deixa pro meu treinamento logo Acho que meu pai não precisa mais deixar essas marcas aqui no meu quarto, né Esses selamentos Agora eu consigo controlar muito bem Ai, eu vou falar com ele depois Nossa Meu pai ainda tá cuidando da Himawari Eu acho que ele tá meio Meio fissur... Ai, meu Deus Ele quase me viu ali Meu Deus Eu acho que ele tá meio fissurado nisso Da minha irmãzinha Que depois que ela foi sequestrada Ele ficou muito, muito, muito mais ativo aqui em casa Ele nem foi trabalhar no posto de Hokage hoje Ai, isso tá muito estranho Tá, eu tenho que ir lá treinar com o tio Sasuke Ai, meu Deus do céu Tá, deixa eu ir O tio, cadê o tio Sasuke? Oi, Bruto Oi, tio Sasuke Tudo bem? Eu já tava chegando Nossa, que coincidência O que você tá fazendo aqui? Eu vim falar com você Ai, o que eu fiz agora? Eu não fiz nada Eu não perdi a raiva dessa vez do tio Sasuke Eu juro Eu não perdi a raiva Vem comigo, Bruto Vem comigo Ai, é onde, tio Sasuke? Vem aqui Vamos num lugar mais calmo aqui Ai, meu Deus Tá onde? Aqui, aqui Pode ser aqui mesmo, vai Aqui? Não tem ninguém aqui perto É, não tem ninguém aqui perto mesmo Pode ser aqui O que aconteceu, tio Sasuke? Eu tô com medo de você Ai, mas eu tô com medo, tio Sasuke Eu tô... Não precisa... Não, 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 Bruto Não precisa ter medo, Bruto Ai, o que eu fiz essa vez? Vai, falha Não foi você, Bruto Eu tive um... Ai, cara Ai, ninguém quero lembrar Fala, tio Sasuke Eu tive um sonho Que... Que... Mas é só um sonho, tio Sasuke? Não, não era qualquer tipo de sonho Por que você disse que não é qualquer tipo de sonho? Você sabe quando não é um sonho... Um sonho normal? Sei Porque esse sonho parecia uma previsão Uma previsão? Tipo uma visão do futuro? Sim O que aconteceu nesse sonho? Vem cá, Bruto Vem cá Meu Deus do céu Se o Sasuke sabe que eu não consigo pular tão alto como você, né? Tá bom, tá bom, Bruto Ó, vou te falar Eu sonhei que a vila estava destruída Completamente destruída Completamente? No rosto do Hokage estava destruído Todos os estátuos do Hokage estavam destruídos As casas estavam destruídas Tudo devastado E sabe quem é o fim do sonho? Mas isso é só um sonho, tio Sasuke Não, 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 não Isso pode ser pelas coisas que você já fez na sua vida, tio Sasuke Você foi da Katos Que você já fez muita coisa ruim na sua vida Não é por causa disso, não? Pode ser isso Ou pode ser até uma visão do futuro Ou outra dimensão até Então Eu tenho que te contar uma coisa, Bruto Tá, e nesse sonho tinha quem, tio Sasuke? Quem que tinha nesse sonho? Então E seu problema? Esse sonho tinha você E eu? Sim E você no futuro E eu estava como no futuro? Tinha Você tinha as marcas Uma marca no rosto Muito parecida com o Kawaki Mas eu tenho uma marca no meu rosto Já te sabe? Que é o meu Beacugan Não, 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 não Mas era uma marca muito mais Avançada Tipo Sabe a sua mão? Tem essa marca azul Ah, então quer dizer que essa marca Ela vai se manifestar pelo meu corpo? É isso mesmo que aconteceu Foi até seu olho E você parecia que ficava com mais poder Quando você invocava uma coisa E a marca subia, sabe? Ela brilhava Ah, eu entendi Mas Mas o Kawaki estava no sonho também? Sim O Kawaki estava na sua frente Isso que é o problema Eu acho que foi o próprio Kawaki que destruiu Pois ele falou No sonho bem assim Que Ele iria mandar você Para o mesmo lugar Onde ele mandou o sétimo Hokage Que seria seu pai Ai Então quer dizer que ele matou o meu pai? Não, 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 não Eu não vou deixar ele matar meu pai, o Sasuke Calma, Boruto Calma, Boruto Como tu falou É só um Pode ser até Só um sonho Porque a gente está pensando muito nisso, né, Boruto? Mas se ele falou que vai me mandar para o mesmo lugar Que ele mandou o meu O sétimo Hokage Que é meu pai Ele Ele matou o meu pai, esse Kawaki? Ou ele matou Ou não sei Pode ter mandado para outra dimensão Esse tipo de coisa, né? Ai, eu não vou deixar esse cara fazer isso Se você sonhou com isso Se você acha que isso é uma coisa esquisita, o Sasuke Pode ser muito Que isso se torne realidade Então Boruto Pera, pera O problema dele De destruir todo o mundo do Shinobi Ele vai conseguir Ai, eu não vou deixar Eu não vou deixar Eu não vou deixar Nós não vamos deixar, entendeu? Eu sou o pai Mas e você, o Sasuke? Você estava onde no sonho? Eu não estava em nenhum lugar Talvez eu estava morto também Ai Se você e meu pai foram mortos pelo Kawaki Como que eu vou destruir o Kawaki? Como que eu vou salvar o mundo ninja? Não sei Mas você deve ser o único que tem o poder para fazer isso Será que é por causa dessa marca? Porque se eu não me engano Quando a gente viu o Kawaki Ele tinha a mesma marca que eu Só que meio que preta, né? Sim Não Quando ele usa o poder dele Ela fica vermelha Fica diferente Será que aquela marca dele Ele consegue absorver o poder dos ninjas? Alguma coisa? Talvez é isso Não sei Ai, a gente tem que descobrir quem Descobrir quem é esse Kawaki logo Tio Sasuke Meu Deus do céu Então, é isso que eu vim falar Depois disso Eu fui pensar algumas teorias Algumas coisas que aconteceram Enquanto a gente foi amigo pelos tempos Por aí Sabe? O que você chegou, Tio Sasuke? Que teoria? Lembra da época Quando a gente batalhou Contra o Momoshiki? Lá naquele torneio que eu roubei Que o meu pai fez eu passar vergonha Para todo mundo Que você aprendeu como é ser o ninja? Eu lembro Que eu passei a maior vergonha da minha vida, né? Só porque eu estava roubando Lembra daquela época, né? Tinha o Momoshiki e o Kinnishiki Que era o parceiro dele, né? Você derrotou lá no final Nós derrotamos no final, né? É, nós E eu vou ser meu pai, mas O que isso tem a ver? Eu não estou entendendo muito bem, Tio Sasuke O problema é que o grupo dele tinha três pessoas Então a previsão da Kaguya estava certa? Uhum Tinha três pessoas, mas uma não veio Esse é o problema Ele está achando que essa pessoa Pode ser É o Kawaki? Sim Ai meu Deus do céu Mas ele não tem a aparência do clã de Sotsuki, Tio Sasuke O que ele ia querer com isso? Pode ser ele do futuro, entendeu? Ah, tá, eu entendi Então, já que a gente derrotou esses seres Que eles se dizem deuses Tipo, muito fortes Eles estão bravos porque Míseros shinobis mataram eles Sim E por isso que o Kawaki Meu Deus do céu Eu tenho que contar isso pro meu pai Eu tenho que contar isso pro meu pai Vai, Boruto Conta porque Eu também iria contar Mas acho que ele É bom ouvir de você isso Ai, tá, eu entendi Tio Sasuke Meu Deus Vamos ver se for isso mesmo A gente tá ferrado, Tio Sasuke A gente tem que lutar Treinar, não sei Fazer alguma coisa pra deter esse Kawaki Senão ele vai destruir realmente todo mundo Agora que sabemos já o futuro Podemos arranjar algum jeito de impedir isso Mas será que isso é verdade? Será que essa teoria tá certa? Ai, pelos cálculos pode ser que sim Você vê o que tá acontecendo Já atacaram a vila uma vez, lembra? É, foi mais de uma vez já Olha aqui o muro O muro, tão reconstruindo ainda, Tio Sasuke Ai, ai, ai Ai, eu não vou perdoar esse cara Se ele destruir o mundo ninja Eu vou acabar com ele Ai, então a gente tem que acabar com eles logo Tio Sasuke Eu tenho que acabar com esse cara logo Eu tenho que contar pro meu pai Eu tenho que fazer alguma coisa Essa teoria pode ser verdade Essa teoria Ai, eu acho que ela é verdade mesmo Boruto, Boruto, Boruto O que foi, Tio Sasuke? Eu pensei em outra coisa também O que foi? Pois, esses dias eu tava conversando com o pessoal E o Shikamaru Falou pra mim que ele desconfia Que pode ser uma experiência do próprio Orochimaru Mas, mas, mas O Orochimaru não Não tá do bem Ele não tá, tipo Normal, tranquilo agora Eu sei disso Mas não pode se esperar menos do Orochimaru Sabe? Você sabe o que o Orochimaru fez no passado, né? O seu pai contou as histórias, né? É, ele já me contou Mas até eu já fui atrás do Orochimaru, Tio Sasuke Pra falar com ele Eu sei Mas mesmo assim Você sabe o que o Orochimaru pode fazer ali E sempre quer buscar poder De algum jeito Mas você fala que isso pode ser uma experiência dele que deu errado? Pode ser Que saiu do controle dele? Uhum Meu Deus Tá, Tio Sasuke Eu vou avisar meu pai então Nesse novo inimigo aí Esse novo inimigo não, né? Que a gente já sabe que ele é o inimigo Mas eu vou avisar meu pai Porque ele tá muito preocupado com a minha irmã dele Tio Sasuke Ele não sai do quarto da Himawari Então avisa seu pai Por favor, Boruto Tá bom, Tio Sasuke Eu vou olhar Ai, meu Deus Então quer dizer que O Kawaki ele pode ser Aquele terceiro Boruto, Boruto, Boruto O que foi? O que foi? Entrega isso aqui pro seu pai Aqui, tem algumas coisas que eu escrevi nele, tá? Tá, eu posso ler? Não, você não pode ler Só que o pai pode ler Ai, tá Que droga Não pode fazer nada Tá bom Ai, meu Deus Tá, então O Kawaki pode ser Aquele terceiro membro Que a Kaguya falou Que meu pai me contou Ai, eu tenho que falar isso pra ele logo E entregar isso que o Tio Sasuke deu Tá, deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá No quarto dele ainda Pai Pai Meu Deus Ele não sai dali Tá, eu vou entregar Esse pegamento pra ele logo Pai